Tully Pescom Exército de Finuic Embora Finuic viva em paz há 500 anos, o arco e flecha ainda é arma oficial da nação. Aqui o exército continua em treinamento sob a direção de Tully Pescom, que também é general de campo hereditar e grande condestável das forças armadas. A vontade! Fala, vou! Se muitos finuicianos se assemelham bastante, talvez se deva a influência do fundador que por todos os meios possíveis, foi o pai da nação. A prosperidade de Finuic é baseada em sua única exportação, o Pinot Grand Finuic. Um suave, porém estronteante vinho com aroma viril, mas amigável. Por algum motivo obscuro, os Estados Unidos sempre foram o melhor mercado para este vinho. E assim, firme em sua prosperidade e estimulada pelo clima alpino, Finuic sempre foi uma terra feliz. Contudo, em 1959, um vinho californiano foi engarrafado e rotulado como imitação do Pinot Grand Finuic e recebeu o nome de Pinot Grand Finuic. Apoiado por grande campanha publicitária e vendido a preço mais baixo, essa imitação logo tirou o Pinot Grand Finuic do mercado americano.